É muito kawaii, sugoiii! Boa tarde, portalenses! Hoje é dia de compras! Viemos para Shinjuku, o bairro tradicional de Tóquio, para a mega store da Copa do Mundo. Vamos ver o que tem de bom e se o nosso salário de rugbyistas aguenta pagar. Vem! Vem! Luc Venez? Juqui人 mal de Mundo! Rava Eterbúm! Vamos lá e nos queremos ver o shouldnce. Camota, 2012 a ano de Mundo. A gente tá aqui com o Danny, que é um dos gerentes aqui da loja, e ele tava conversando pra gente que ele é dos Estados Unidos, mora aqui no Japão, e tem essa loja que é a Megastore, que é a maior de todas, e dia 20 abre mais uma loja. Então você está me dizendo que no dia 20, tem outra loja abriu? Tem outra loja, é de half the size, 500m², abriu em Yurakcho. E quantas pessoas esperam de receber aqui e no outro lugar? Geralmente no dia 20,00m², até o evento, temos mais de 5,000m² a dia, no dia 20,00m² a dia, então estamos esperando crescer como o torneio cresce, e até o final do torneio, claro, vai se calma. Você acha que os preços vão ficar um pouco mais baixos? No final do torneio, qualquer stock que resta, vamos descontar isso. Ok, vamos. Tem uma lista limitada em algumas coisas, como os jorris, os replicaballos. Quais são as expectativas para o World Cup? As expectativas para o torneio, acho que vamos conseguir 20% dos estrangeiros, agora é provavelmente 5-10%, espero que 20-25% virem aqui. Eles virem aqui e compraram o torneio para o torneio, mas também para os amigos. Diante, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.